Música Oi gente, aqui é a Faiola, Bigmer E bom gente, no vídeo eu estou aqui junto com meu irmão Oi gente, tudo bem? E hoje nós já vamos jogar 12 locks Sim, a gente já jogou aqui no canal, né Biagrama? Sim Mas era um 12 locks diferente Esse de agora, a gente precisa encontrar as diferenças, Bia Sabe o joguinho dos sete erros? Sim Então, vai ser basicamente isso, mas não é só sete erros, tem mais, entendeu? Tá, então já vamos lá Bora! Ó, quebra-cabeças, amiga Quebra-cabeças Hum, vamos começar Oi, sou a Lisa Oi, Lisa, tudo bem? Tem que clicar? Tem Hoje eu e meu pai viemos a uma galeria de arte Hum Lisa, olha só quantas imagens há por aqui Hum Hum Vocô? Ah, eu acho que era você, mas ficou coisado, né? Você poderia olhar para essas imagens para sempre Hum Papai, enquanto... Vocô? Cara, Carol Será que tá assim? Sei lá Papai, enquanto você estava olhando para as pinturas, a galeria se fechou A galeria... Sei lá Eu já não sei ler, né? Ainda mais desse jeito Olha só quantas fechaduras tem nessa porta E agora, como os vamos sair? Saindo Nossa, como os vamos? Sem problema, sou o mestre na abertura de fechaduras Hum... Vamos ver, hein? Lá vamos nós Olha aí, Biagrama, ó Tá vendo a portinha? Sim Tem várias... é... como é que fala a mesma palavra? Eu esqueci Vários cadeados Sim Eu tinha esquecido o nome Eu tinha esquecido o nome Tem vários cadeados igual aquele outro Porém, ó, cada imagem dessa, ó, vai passando Cada imagem dessa tem erros, entendeu? Diferenças entre um e outro E quando você acerta, ele automaticamente libera a chave Então a gente pode começar Eu já vou começar por esse quebra-cabeça É, quebra-cabeça Esse quebra-cabeça fica muito confuso Eu ia fazer agora Em comparação com o outro, você lembra, quebrou a cabeça muito Mas esse é só o primeiro, Carol Não comemora antes da hora, não Ah, amiga, mas eu acho que a maioria dos outros é tipo quadro mesmo Não comemora antes da hora Tá bom, amiga, desculpa, não vou comemorar Não, joga-cobra Olha, olha Arruma a cabeça no Mega Man E pronto Olha, foi fácil Não sei, mas você acertou Não tô vendo nada de errado Foi? Foi, foi Não liberou uma chave? Não, ó Coração Mas, ó, presta atenção Esse numerozinho embaixo É o tanto de erros que tem, tá bom? Ó, a cor A cor das duas fechaduras Tem que selecionar as duas A linguinha do gato Aqui também, ó, na comida É, a linguinha do gato A linguinha do gato O outro não tem Hum... O peixe no tapete Sim, verdade A água, o tanto de água Verdade Nossa, amiga, você tá repara... Ah, o negócio no potinho Tá faltando uma imagem no potinho Que potinho? Olha o potinho dele da ração Mas eu já mexi Não, amiga Ah, achei, coloquei Sim Hum... Deixa eu ver o que mais... Tem tempo? Eita, não sei Calma, que ela tá me deixando tensa Deixa eu ver Hum... As patinhas... O piso Ah, verdade? Uma listra no piso Faltam dois erros Calma... Aqui, o piso também Ah, outra risca Falta um Ih, eu não tô conseguindo ver mais nada, não Nem eu Calma Tendo não raciocinar, pera Eu também tô, mas eu não tô vendo nada É alguma coisa nesse bicho, eu tenho certeza Na orelha dele, será? Não, no rabo também Não Nos pezinhos, não Tô olhando no chão ainda Eu tô olhando tudo, não tô vendo nada Não tô vendo nada também Nossa, será que falta um ainda mesmo? Calma, negócio Não me... Olha, olha Calma Não me agiliza não, viu? Não tô vendo Calma, ó Vamos raciocinar aqui Se o pessoal que tá assistindo o vídeo já achou Já deixa a resposta aí nos comentários Pera aí, ó Vamos um minuto pra pensar Dois mil anos depois Hum... Achei Onde? O rabo dele Presta atenção No rabo daqui tem um pentelinho pra cima Nesse outro não tem No topo da cauda Ah, nossa, é verdade Ah, você é inteligente Eu sou menina Ó, deixa eu já vir aqui e já abrir Esse aqui Aí, achei que não ia, menina Que susto Tá, beleza A tampa Negócio da mão A tampa O dente O dente do bicho atrás Atrás, o laranja Ah, mas você tem o olho O bicho, o laranja Ah, tem o dente também O outro olho também, amiga O que? A cor dos bagulhos Olha a cor dos bagulhos Amiga, a cor da primeira garrafa A de cima é roxa e a de baixo tá vermelha Da primeira garrafa Hã? Ó, olha a garrafa de cima Perto do bicho laranja Olha as cores Mas todas tá Então Ó A de cima é roxo, rosa Roxo O de baixo tá roxo, rosa, vermelho Mas eu já cliquei e não tá indo Ué, mas é diferente Mas eu já cliquei Aí, foi Ah, 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 foi O bagulho da blusa da menina Tá em outra forma Verdade O botão da blusa do cara também, Bia Também? Aham O de cima tem mais botões e esse não Tá, tem como dar zoom A sobrancelha A sobrancelha do homem Ah, verdade Boa, Carol Vai, minha filha Carol, a gente é muito boa Nossa, super Já tô vendo que depois vai vir É difícil essa situação Tá aqui O olho Bigodinho A foto Bigodinho Bigode A mulher lá atrás O nariz dela Desse aqui tá abaixado E o da outra tá em pé O cabelo do cara Nariz O dedo Outra pessoa aqui Que dedo? O dedo do homem Tá faltando um Um A chave Sim, é verdade O coração Nossa Olha, nós tá pegando em bala, hein Faltam um Tô ficando feliz Deixa eu ver Vixe, esse tem muitos detalhes O olho dele, ó Cadê? Tá adiado pra outro canto Ai, minha filha Mas eu sou mais adiado Eita, mas falta muitos cadeados ainda, hein Esse aqui agora Tá Eita, já foi na orelha Já adiado em... Quando eu clico muito, aparece esse negócio A coisa da foto O olho da mulher Os botão O olho dela O olho Isso O cabelo Tá faltando um topetinho A parede A cor do sapato do homem Sapato O botão da imagem Olha a imagem Tá faltando um botão Tá faltando um botão no homenzinho Cadê? Olha a imagem que tá na mão dele A foto, né? A pintura, no caso Tá faltando um botão Tá, foi, foi É o cinto, minha filha É o cinto? Tá bom, desculpa É... Esse zoom ajuda Ajuda mesmo, amiga Deixa eu pensar O dedo O dedo do homenzinho Ah, verdade, verdade Olha o dedo Falta um Falta um Nossa, esse tem muitos detalhes, né? É Tá meio complicado Deixa eu ver A orelha tá normal Uai Calma, amiga Respira Nossa, tava muito fácil, né? É Tava muito fácil Fiquei até triste, ó É verdade Vamos lá Vamos pensar Falta dois ainda Dois? Amiga O homem atrás agora mesmo Ó, tem um botão a mais na blusa dele A Aí Agora falta um Hum... Deixa eu pensar Não tá tendo quase nada, né? É, mas eu acho que deve ter mais alguma coisa, né? E nós não tá vendo Achei Meu Deus Ó Olha pra essa parte azul Hã Perto do negócio branco e vermelho Hã Olha pra primeira imagem E olha pra segunda Falta um risco ali no meio Aqui Viu? Minha filha tem que reparar bem Eu vou deixar a chave ali Depois eu... Tá O que é isso? Ó, já achei um A tampa... Mas não é erro Não? Eu acho que não Ah, ou é Ah, você vai clicando e vai deixando igual Sim, ó Tem que deixar aqui Ah Esse botão vai ficar amarelo Esse vai ficar verde Ah, agora eu entendi Esse aqui vai ficar amarelo E o outro é vermelho Falta risquinhos Quantos risquinhos é... Tá certo? Não Agora tá A cor verde Você tá indo por cima ou por baixo? Sei lá Assim foi Falta alguma cor A alça A alça dela Aí Foi? Foi! Nossa, o Deus! Tá, aqui Ixi Os bichinhos É, dois Erro já foi Ah, ah, ah É rolha que fala? Aham É, tava coisada A pera Isso é uma pera? Parece, né? Falta o talinho dela Sim, tá faltando talinho O negócio rosa Faltando o negócio da maçã também Tá faltando esse bagulho aqui no chão É uma uva Maçã A maçã tá faltando a folhinha Tá faltando um só Tá faltando outra folha Aí O que foi? Razamos, Bia! Que código é esse? Olha pra pôr na porta Tá, oito, quatro, nove, um Tá, depois coloca Não, coloca agora Não tem como, eu acho Ali, ó Aí, oito, quatro Oito, quatro Nove, um Nove, um Viu? Uh! Aproveitei usar chaves, amiga Pra nós saber se falta muito Ok Rosa Esse verde Esse verde Olha, faltam Quatro, cinco cadeados Viu? Nossa, é muito boa Vai Eita O que é? Achar flor? Não entendi A patinha Clica na patinha É É pra clicar no que aparece ali embaixo O galho Cadê hoje? Eu acho que é esse aqui O mar O que é isso? É o mar Mas que canto? Não, amiga Isso é a árvore É uma parte do mar Aqui, não é aqui, ó Mas eu tô tentando achar O canto do mar que clica Não é aqui, amiga Não é o mar É o mar, é o céu Já cliquei É esse aqui 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 Isso aqui Isso aqui Isso Eu não tô vendo Isso aqui Foi? Ah, tá fácil Tá mesmo Eu gostei mais desse do que do outro Viu, Bia? A cara dele A mãozinha da menina O negócio A mão da menina Cadê? A mão da menina Ali, ó Na cabeça dele Achou? Foi Falta oito O mato ali atrás Tá faltando um pezinho Aqui na cabeça da menina Ih, também tá faltando aqui Isso Tá faltando o resto da vara Tá faltando Tá faltando Deixa eu ver O chão Cadê? É verdade Eu reparo sempre no chão O olho dele Tá Tá errado O nariz da menina O nariz da menina Deixa eu ver Ixi, eu não tô conseguindo pensar mais não Nem eu Calma O negócio da vara aqui, ó Tá faltando Daqui E o Calma aí Não tá querendo ir É E aqui também Aperta o botão Tá faltando um galinho Aperta o botão da roupa dele Tá faltando um galinho Foi Nossa, Carol Eu tô em choque Tanto que a gente é boa Eu, né, filha Eu sou boa Tá, tá, falta dois A cara dela O olho dele O negócio da maçã Foi sem querer Mas foi Nossa, essa maçã aqui Tá parecendo uma bunda Calma Aqui, olha aqui Pra você ver Para, Carol Ahn Deixa eu ver Ixi, esse parece Tá difícil, hein O botão da roupa dele Tem um a mais Ahn Esses botões, velho Ahn É Não tô conseguindo raciocinar Tava muito fácil Pra ser verdade Tava mesmo Ó, o cabelo dela A mão, a mão, a mão O cabelo dela também Ó, tem um coisinho Aí Falta dois Ai, foi uma maçãzinha ali também Falta dois Ahn O dedo na mão da menina Ahn Falta um Ahn Deixa eu pensar O talinho da maçã O talinho da maçã aqui Cadê? Maçã, cereja Sei lá o que que é isso Ali, ó Ahn Perto da perna dele Ahn Viu Último Ai, deixa eu pegar a chave Eu esqueci de pegar a chave Jesus Aí Deixa eu usar É o último mesmo? Eu acho que é Mas vai faltar um Mas não tem mais Peraí Esse é o último Ali Uai Só se esse for dar duas chaves Ah, não sei, né? Vamos ver O sorrisinho da menina O pé dela aqui Faltando uma folha Aqui A folha É, é verdade O cinto dele Tá faltando O cinto dele Falta três Hum O céu Não Deixa eu pensar Os risquinhos Dessa folha aqui A parte da mão dele Não tem o outro Tá liso Não, foi não Foi outra coisa atrás, amiga Falta um Então o que é esse? Qual que é? Hum Você já clicou já Onde eu falei Que era no coisinha Nossa, eu não tô vendo Mais nada, Bia Nem eu Deve ter Aqui Cadê? Tá botando uma Pertinha nela Ah Mais uma Essa aqui E agora Onde se encontra a última? Oxi Olha, foi tudo Esse quadro aqui A gente mexeu nele? Esse aqui não deu nada Você lembra? Não? Não Não dá, Bia Pra achar? Deu jeito, não Deixa eu ver Aqui Aqui Eu achei Aqui, Abeste Cadê? O bagulho tava virado do lado ao contrário O que que tava ao contrário? O que que tava ao contrário? O quebra-cabeça, vai Eu disse que esse quebra-cabeça tava muito confuso Tava virado pro outro lado Consegui A gente é muito pro Viva A porta está aberta Temos uma nova sala Esperando até essa porta Sete minutos A gente fez em sete minutos? Não Não foi mesmo Não Não Bônus de nível Obrigada Olha Arrasamos Bia Mas bom, gente Comenta aí nos comentários O que vocês acharam desse joguinho Isso mesmo E se a gente foi muito espertos Né, Bia Grama? Sim E nós vamos nos seguindo em todas as nossas redes sociais E de entrarem no nosso servidor do Discord Então, gente Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dê o seu like E se inscreve no canal Se inscreve no canal E tchau Tchau